Vai para a bandeja, converte mais dois pontos e o juiz vai pegar pelo jeito ali uma pauta do Chris Paul, quando o Shane é aqui e o topo, e o topo do Yao Ming, no Bryant, hein Oscar? Fantástico, cara, esse rapaz é muito grande, grande demais até e muito alto, é admirável como um cara com 2 metros e 26 de altura, pode arremessar uma bala de 3 pontos e pode ter a mobilidade que ele tem Estados Unidos sofre, mas com o tempo você vai ver que eles vão marcar e fazer os seus contra-ataques, e a grande força dos Estados Unidos é a marcação e a corrida rápida para o ataque Placar de 11 a 9 para a seleção chinesa, os americanos partem